Olá amigos, muita paz a todos, sejam bem-vindos a mais um Momento com Emmanuel. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a primeira pergunta do livro O Consolador, onde se pergunta a Emmanuel se o Espiritismo teria a absoluta necessidade da ciência terrestre. Ou seja, tudo que a doutrina nos traz precisa ser provado cientificamente? A resposta de Emmanuel é que essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Essas são as palavras do benfeitor. A gente pode ver, por exemplo, esse concurso científico na própria metodologia de Kardec que ele usou para codificar a doutrina. O que ele fez? Ele fazia a mesma pergunta a vários médios diferentes, em cidades e até em países diferentes. E aí depois ele ia comparando as respostas para poder incluir na codificação somente as respostas que viessem de forma coerente a partir de várias pessoas. E essas pessoas não tinham a menor possibilidade de se comunicar. Isso então é método científico. Ele verificava a reprodutibilidade da informação recebida e confiava apenas nos resultados que eram reprodutivos. A ciência também foi útil à doutrina em situações como a do químico William Crookes, um cientista inglês muito respeitado, ganhador do Nobel, inclusive. E ele aceitou realizar experimentos sobre o fenômeno de materialização de um espírito chamado Kate King. Ele chegou à conclusão, ao final do estudo, de que o fenômeno era realmente autêntico. Então isso é uma contribuição da ciência que é útil à doutrina. Foi útil na época. Então nessas condições a ciência foi útil, mas Emmanuel afirma que essa necessidade não deve ser absoluta. Ou seja, o espiritismo ainda traz aspectos que a ciência não explica totalmente. Justamente porque a ciência está constantemente fazendo novas descobertas, mas ainda não tem um conhecimento pleno de várias informações que a doutrina já nos traz. Só para dar um exemplo, gente, nós poderíamos citar o fato de que André Luiz, no livro Missionários da Luz, de 1945, ele afirma que a glândula pineal secreta hormônios. Ela produz hormônios. Naquela época, acreditava-se que a pineal não tinha função nenhuma na pessoa adulta. E somente 13 anos depois da publicação de Missionários da Luz, é que os cientistas descobriram que a pineal realmente secreta um hormônio chamado melatonina. Até hoje essa glândula é estudada e tem aspectos desconhecidos até hoje, mas André Luiz afirma que ela tem uma importância vital nos fenômenos mediúnicos. Bem, voltando ao texto de Emmanuel, ele completa a resposta dizendo que é a ciência do mundo que tem a absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Então, o Espiritismo vem a auxiliar a ciência no sentido de melhorar as características morais do homem. Bem, essa foi a reflexão de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal do Prozebem TV e ative as notificações. Muita paz e até o nosso próximo momento com Emmanuel. Muita paz e até o nosso próximo momento com Emmanuel.